O tema do nosso segundo bloco é o seguinte, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi notícia ao longo da semana sozinho, em pleno recesso do judiciário. Atendendo a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, ele suspendeu o andamento de processos que envolvam dados compartilhados pelo COAF, essas letrinhas que vocês já se acostumaram, que faz o controle financeiro do país, também a Receita Federal. E aí hoje, uma reportagem da revista Cruzoé, a revista digital Cruzoé, informa que Toffoli pode ter agido em benefício próprio. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter, tem aí a capa da revista digital Cruzoé, conteúdo exclusivo, a decisão e a coincidência. Explico. Segundo a revista, Toffoli já estava tentando pausar esse tipo de investigação depois que a Receita começou a buscar dados sobre o escritório da mulher dele, a advogada Roberta Maria Rangel. Mas ainda ajudaria o seu amigão e também ministro da corte, Gilmar Mendes, uma vez que a mulher de Gilmar, Gilmar Mendes, também é alvo de uma apuração interna da Receita Federal. Esse, portanto, um dos principais assuntos da semana, a canetada solitária de Dias Toffoli. E agora, com o rolar dos dias, vai ficando um pouco mais claro, segundo a informação da revista, qual teria sido a motivação, a real motivação do ministro Dias Toffoli. Então, eu abro a roda nesse segundo bloco com o decano deste programa, Augusto Nunes. Bom, o Tancredo Neves repetia uma frase que todo político deveria decorar, mas eles insistem em ignorá-la. Ele dizia o seguinte, a esperteza, quando é muita, fica grande e come o dono. O Toffoli se acha esperto demais, né? Ele é presídio supremo, onde conseguiu uma vaga sem preencher as duas exigências constitucionais. Precisa ter notável saber jurídico e ilibada reputação. Mas ele se acha muito doutor em espertezas e vigarices, como vimos agora. Eu imaginava que ele tinha feito uma jogada política, que resumidamente seria o seguinte, ele aproveitaria a oportunidade de absolver, de absolver não, de livrar de investigações o filho do Bolsonaro, neutralizaria e neutralizaria qualquer reação dos bolsonaristas militantes aos benefícios que futuramente ajudariam seus amigos, os demais envolvidos, alvos de investigações que contam com a participação desses órgãos de fiscalização, com a AF, Receita Federal e tal. Agora, com as informações da revista Cruzoé, percebe-se que ele quis também, veja o tamanho da esperteza, beneficiar a própria mulher e a do seu melhor amigo, né? Ele se dá tão bem com o Gilmar Mendes, eles se fundem nas decisões que eu até publiquei um tweet dizendo o seguinte, como eles não são vistos lado a lado há muitos dias, tem gente desconfiando de que o Gilmar e o Toffoli se transformaram numa pessoa só. Então, eles agora aproveitam para se beneficiar disso aí. Eu termino só fazendo uma pergunta a Renato e ao Silvio, se o COAF examinar a movimentação financeira de vocês, você fica preocupado? Você perde o sono? Você perde, Renato? Pois bem... Eu fico até com dó do COAF porque o que ele vai encontrar lá... Eu acho que eles vão querer colaborar com você para resolver o problema do saldo negativo. Então, quem tem medo do COAF, a gente sabe por quê, né? É isso que o Toffoli tentou espertamente usar esse artifício e acabou dando um tiro na testa. Mais um. E o que... E o que...